Olá, meu nome é Victor Gondim, sou médico otorrinho laringologista e hoje eu vou falar de dicas para proteger a sua audição. A primeira dica é, monitore o volume dos sons. Quanto maior o volume, menor deve ser o tempo que você deve ficar em exposição. Isso é muito importante porque o estímulo, quanto maior a intensidade, maior o dano ele pode causar dentro do seu ouvido. Por isso a sua exposição sonora, busque silêncio. Quando você se expõe a ruído de uma forma intensa e repetitiva é importante dar um descanso para o seu ouvido e ele poder se recuperar. A próxima dica é, limite o tempo de uso de fone de ouvido e não utilize em volume alto, tente limitar o máximo que você puder. A próxima dica é, use e abuse de protetores auriculares, eles criam uma barreira acústica protetora. E a última dica é, proteja sua audição e realize consultas periódicas. Então se você está com queixa ou com avançar da idade, é importante ser avaliado por um médico. Dessa forma a gente consegue detectar as perdas cedo, se presentes e abordá-las.